Música De um passado como cidade dormitório, há hoje referência em geração de empregos. Nos sete polos industriais de Aparecida, trabalham mais de 120 mil pessoas, conforme a Secretaria Municipal de Trabalho. O comércio, a prestação de serviços, a construção civil, além da agropecuária, também geram milhares de empregos. Só em 2022, a cidade abriu mais de 5.800 novas vagas com carteira assinada, saldo de 14,5% maior do que o registrado em 2021, segundo o Caged. Nos seus 101 anos, o grande salto aconteceu em especial na última década. Quem nasceu aqui, ou está aqui há muitos anos, sabe muito bem o que é comemorar, o que nós temos comemorado hoje. Não só um aniversário, mas uma mudança de paradigma, de uma cidade que era dormitório, violenta, marginalizada, e hoje é uma das cidades que mais brilha em todo o cenário nacional. Nesses 10 anos, o produto interno bruto, o PIB de Aparecida, cresceu. Passou de 3,8 bilhões em 2009 para 12,9 bilhões em 2018, uma elevação de 17,40% ao ano. Aparecida já está entre as 30 maiores cidades do país, apresenta um crescimento muito acima da média. Nos últimos 10 anos, mais de 120% de crescimento. As empresas ativas na cidade também aumentaram de 6 mil para cerca de 54 mil, entre comércio, indústria e empreendimentos do ramo de prestação de serviços. Hoje, são aproximadamente 80 mil CNPJs ativos na cidade, conforme levantamento da Secretaria de Indústria e Comércio. O desenvolvimento econômico de Aparecida é confirmado também em Estatísticas Nacionais. Divulgado em março pela Escola Nacional de Administração Pública, o Índice de Cidades Empreendedoras mostra que, no ranking geral, Aparecida foi o terceiro município que mais avançou na passagem de 2022 para 2023. Saiu da 65ª para a 35ª posição. Estamos fazendo uma licitação para que a gente possa fazer a pavimentação asfalto de várias ruas da nossa cidade e também reformando a escola, cuidando da saúde e cuidando da nossa cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri